O estado de Mato Grosso do Sul fica no centro-oeste do Brasil. A capital é a cidade de Campo Grande, que com 116 anos de história, vivencia um momento excepcional em saneamento básico. Conseguimos ter acesso à Estação de Tratamento Eta Los Angeles. Aqui, tudo é planejado. Nos reservatórios, a água chega de um dos mananciais do rio Guarirobas e, inicialmente, passa por um processo de limpeza em ambientes estritamente montados para a purificação da água que vai para as residências. Foi criado ainda um laboratório de ponta, onde são realizados testes na água que vêm de vários pontos da cidade de Campo Grande. Os testes são feitos para medir o grau de pureza e sujeira. Somente assim, se tem o controle ideal da qualidade da água para o consumo humano. Essa é a chegada do rio Guariroba, aproximadamente 1.400 litros de água por segundo, sendo trazidas a 30 quilômetros daqui. E aqui começa o processo de tratamento do principal sistema de abastecimento da capital. Aqui é o processo da chegada. Vão passar por seis etapas de tratamento. A colocação do cloro, a colocação do flúor e depois a distribuição para as residências. Água com qualidade. Nós estamos na estação de tratamento Imbiruçu. Aqui todo o lixo que está junto com a água é tratado de maneira que não fique nenhum poluente. Esta água que está aqui, ela vai ser direcionada para o rio Imbiruçu em bom estado. E pode ser reaproveitada. Nós temos etapas de aeração, mixer, sedimentação e decantação. Então, em outras cidades, nós temos tanques diferentes para todas essas etapas. E aqui em Campo Grande, o tipo de tratamento AICIS, nós temos uma entrada constante do efluente e uma saída embatelada, o que diferencia essa tecnologia das demais utilizadas aqui no Brasil. Os mais de 800 mil habitantes de Campo Grande se beneficiam com um trabalho seguro e que é usado em locais públicos. Na Praça das Nações Indígenas, flagramos um hábito nada comum em Teresina. Agora imagina você aqui no Parque das Nações, na cidade de Campo Grande, no centro-oeste do país, e perceber que as pessoas confiam realmente na água que é tratada aqui. Este jovem universitário passa sempre por aqui, lava o rosto e ainda consome a água que é tratada na cidade de Campo Grande. É assim mesmo, não é? Exatamente assim. Não tem problema, não. Sempre quando vem aqui no Parque das Nações é se refrescar aqui, né? Nesse calor de Campo Grande. A TV Antena 10 foi conhecer a empresa Águas Guarirobas, que há 17 anos é a responsável pelo tratamento de água e esgoto de Campo Grande. O projeto é pioneiro. Aqui existe um centro de controle operacional que monitora a coleta e a distribuição da água de Campo Grande. A tecnologia implantada foi pesquisada em outros países, que também são referência em tratamento e coleta de água e esgoto. Do centro de comando, os técnicos conseguem analisar todas as etapas. Em quase 20 anos, foram investidos R$ 1 bilhão. A AEGEA ganhou licitação para Teresina. Técnicos da Águas Guariroba já estão na capital piauiense realizando um mapeamento, que servirá de base para a aplicação dos trabalhos. Nós vamos poder melhorar a distribuição de água, garantindo regularidade e qualidade, garantindo que o esgoto coletado seja 100% tratado e tudo isso sendo monitorado em tempo real.